Tô com saudade de você debaixo do meu coveto De te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente Do arrepio free que dá na gente Truque do desejo, guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, será que você volta e toda a minha volta é triste? E aí, o amor pode acontecer